O melão é uma fruta que pertence à espécie cucumis melo, com polpa adocicada. Ele é tipicamente verde claro, enquanto sua casca tem um tom branco amarilado. O melão está disponível em todo o mundo e pode ser consumido sozinho ou usado em sobremesas, saladas, salgadins ou outros alimentos. Embora o seu maior apelo possa ser o sabor, o melão também é nutritivo e pode fornecer vários benefícios. O perfil de nutrientes diversificados do melão é, sem dúvida, seu ativo mais valioso. Na verdade, os vários nutrientes e compostos vegetais podem ser responsáveis por seus muitos benefícios potenciais à saúde. Além disso, a fruta e as sementes do melão também contêm compostos com forte capacidade antioxidante, incluindo o beta-caroteno, quercetina e ácido cafeico. O melão contém uma grande variedade de nutrientes e compostos vegetais que podem ser responsáveis por seus muitos benefícios potenciais para a saúde. Em geral, uma dieta rica em frutas e vegetais está associada a um risco reduzido de hipertensão e doenças cardíacas. Mais especificamente, está bem estabelecido que uma dieta com baixo teor de sódio e uma ingestão adequada de potássio podem influenciar positivamente a regulação da pressão arterial. Como o melão é uma fruta rica em sódio e potássio, ele pode ajudar a manter os níveis saudáveis da pressão arterial. Se você deseja aumentar a ingestão de potássio, tente adicionar o melão à sua dieta. Ele é uma boa fonte de potássio. Com uma porção de uma xícara, que tem cerca de 177 gramas, ele fornece cerca de 12% da recomendação diária. O melão pode ajudar a reduzir a pressão arterial devido ao seu alto teor de potássio e baixo teor de sódio. O melão contém vários nutrientes que são vitais para reparar e manter os ossos fortes, incluindo o ácido fólico, vitamina K e o magnésio. O fulato é essencial para a quebra de homocisteína, níveis elevados dos quais tem sido associado a redução da densidade mineral óssea ao longo do tempo. A vitamina K está envolvida na produção de uma proteína estrutural importante no osso, conhecida como osteocalcina. Portanto, a ingestão adequada de vitamina K é essencial para os ossos saudáveis. As células responsáveis pela construção e degradação do tecido ósseo requerem magnésio para funcionar adequadamente. Assim, o magnésio é outro nutriente vital para a saúde óssea. O melão também contém pequenas quantidades de outros nutrientes de suporte ósseo, incluindo cálcio, fósforo e zinco. Embora esses nutrientes não sejam altamente concentrados no melão, adicionar a fruta à sua dieta ainda pode ajudar a sua saúde óssea. Quando combinada com uma dieta balanceada, incluindo cálcio, fósforo e zinco. Embora esses nutrientes não sejam altamente concentrados no melão, adicionar a fruta à sua dieta ainda pode ajudar a sua saúde óssea. Quando combinada com uma dieta balanceada, incluindo uma variedade de outros alimentos ricos em nutrientes. O melão contém carboidratos que podem ajudar a aumentar o açúcar no sangue temporariamente. Ele também fornece fibras e outros nutrientes que podem ajudar a melhorar o controle do açúcar no sangue ao longo do tempo. Comer regularmente frutas como o melão está associado ao menor risco de diabetes e complicações de saúde relacionadas. Isso provavelmente se deve às fibras e outros nutrientes que promovem a saúde encontrados nas frutas. Quando você pensa em hidratação, a primeira coisa que provavelmente vem em mente é a água. No entanto, para hidratar de forma eficaz e adequada seu corpo, você precisa de mais do que isso. Ele também precisa de eletrolitros. O melão é cerca de 90% de água e contém eletrolitros. Como potássio, magnésio, sódio e cálcio, essa combinação de água e nutrientes torna o melão uma ótima fruta para se hidratar após um treino, durante uma doença ou se você estiver apenas tentando se manter hidratado ao longo do dia. O melão é composto principalmente de água, mas também contém eletrolitros que podem hidratar você de forma eficaz. Comer melão pode apoiar uma pele mais saudável devido ao seu alto teor de vitamina C. A ingestão adequada de vitamina C é fundamental para a produção adequada de colágeno, uma proteína estrutural importante que é vital para reparar e manter o tecido da pele. Além disso, a vitamina C é um poderoso antioxidante. Além disso, algumas pesquisas indicam que ela pode proteger a pele contra danos do sol, embora você possa obter vitamina C de uma variedade de alimentos. Comer o melão é uma maneira fácil de atender rapidamente às suas necessidades diárias, promovendo uma pele saudável no processo. O melão contém fibra, um nutriente conhecido por melhorar a saúde digestiva. A ingestão adequada de fibra dietética retarda a resposta de açúcar no sangue e promove a regularidade intestinal e o crescimento de bactérias intestinais saudáveis. Embora muitas outras frutas contenham mais fibras por porção, o melão ainda pode contribuir para a ingestão diária de fibras. Na verdade, para algumas pessoas com certos distúrbios digestivos ou para aquelas que estão introduzindo ou reintroduzindo fibras em sua dieta, uma fruta com menos fibra como o melão pode ser mais bem tolerada do que outros alimentos ricos em fibras. O melão contém fibra, um nutriente conhecido por apoiar uma digestão saudável devido ao seu alto teor moderado de fibras. Ele pode ser mais bem tolerado do que outros alimentos ricos em fibras por pessoas com certos distúrbios digestivos ou aquelas que estão introduzindo outras fibras em sua dieta. O melão contém dois antioxidantes potentes, como a luteína e zeancentina. Esses compostos caratenoides são bem conhecidos por apoiar a saúde dos olhos e prevenir o desenvolvimento da perda da visão relacionada à idade. Ante alimentos que contém esses antioxidantes, como o melão, podem apoiar o funcionamento adequado dos olhos ao longo da vida. O melão é uma ótima fruta. Ela pode ser facilmente saboreada sozinha. No entanto, se você está procurando algo um pouco mais criativo, existem muitas outras maneiras de saborear essa fruta. O melão pode ser adicionado a uma grande variedade de pratos, incluindo saladas. Corte um pouco de melão em pedaços pequenos e adicione a sua salada favorita. Sirva o melão fatiado junto com queijo cottage ou misture em um smoothie. O melão pode ser apreciado sozinho ou adicionado a muitos pratos diferentes, incluindo saladas, sopas ou sobremesas. A chave é escolher um melão maduro durante a temporada e que esteja bom para o consumo. Ele é uma fruta doce que pode ser encontrada em todo o mundo. Sua polpa é verde clara, enquanto sua casca é tipicamente branca ou amarela, dependendo da variedade. Ele está cheio de vitaminas e minerais e outros compostos vegetais que promovem a saúde. Comer este tipo de melão pode trazer vários benefícios à saúde, principalmente devido ao seu alto conteúdo de nutrientes. O melão pode ser comido sozinho ou como parte de outros pratos. Ele é uma planta que apresenta um grande número de variedades de cultivares com frutos que variam muito em tamanho, textura e forma, cor externa, interna e sabor e seus usos também. Embora a classificação ainda seja confusa, o tema de estudo dessa espécie é normalmente dividida em várias variedades botânicas. A temperatura ideal para o cultivo de melão situa-se entre 25º a 32ºC, embora ele possa crescer em temperaturas entre 18ºC e 35ºC durante a maturação dos frutos. Para que o clima seja quente e seco, em condições de alta umidade do solo e do ar, os melões ficam com menor teor de açúcar e ficam mais aguados, perdendo em sabor em relação àqueles cultivados em condições ideais de temperatura e umidade. Assim, as melhores condições para o cultivo do melão são encontradas em regiões de clima semiárido, embora isso não queira dizer que possa ser cultivado em outras regiões ou em regiões tropicais, que é o melhor a ser cultivado de forma a evitar que a frutificação ocorra nas estações mais chuvosas do ano. Em regiões mais frias, ele pode ser cultivado durante os meses mais quentes do ano. Em qualquer caso, também pode ser cultivado dentro de estufas agrícolas, com condições ambientais controladas. Não deve faltar água para o melão durante seu crescimento, mas quando os frutos estão amadurecendo, o ideal é um ambiente mais seco. O solo deve ser bem drenado, leve, fértil, rico em matéria orgânica. O pH ideal do solo situa-se entre 6,4 a 7,2. Deve ser enrigado de forma a manter o solo úmido da semeadura ao início da frutificação, passando a ser espaça. Quando os frutos começarem a amadurecer a enrigação, semeie o melão até 5 centímetros de profundidade, dependendo do tipo de solo. Em solos mais pesados, semeie a uma profundidade menor. Outra possibilidade é semear as sementes em pequenos vasos ou recipientes a 1 centímetro de profundidade. Transplante as mudas de melão para um local definitivo depois de 20 a 45 dias de germinação. A germinação normalmente ocorre entre 3 a 10 dias. O melão pode crescer tutorado em cercas ou carramachões, mas neste caso os frutos devem ser amparados de alguma forma, pois os talos geralmente não suportam o peso do melão. Algumas pessoas não realizam nenhum tipo de poda no meloeiro, enquanto outras recomendam cortar a ponta da haste principal quando está tendo 5 ou 6 folhas, para induzir a ramificação lateral da planta quando estes ramos estão bem desenvolvidos e são reduzidos a 3 ou 4. A presença de insetos, polinizadores, principalmente abelhas, é necessária para a polinização das flores e a formação dos frutos. Se não houver abelhas e não houver formação de frutos, realize a polinização das flores manualmente com a ajuda de um pequeno pincel de cerdas suaves. O meloeiro é uma planta andromonóica, que tem flores masculinas e flores hermafroditas na mesma planta, ou monóica, que tem flores masculinas e flores femininas na mesma planta, sempre com flores masculinas surgindo primeiro. Outros cuidados que podem ser tomados é colocar uma cama de palha, uma madeira ou outro material sob cada fruto em desenvolvimento, para que estes não fiquem em contato direto com o solo, diminuindo o ataque de pragas e doenças. Vire o melão com cuidado, para que ele possa crescer em um intervalo de alguns dias, para deixar o melão com uma aparência externa mais uniforme, sem uma parte esbranquiçada. Cubra os melões com papel jornal ou com palha, quando estes atingirem um diâmetro de aproximadamente 10 centímetros, para que não fiquem queimados pelo sol, caso as folhas da planta não sombrem no fruto. A colheita dos melões inicia-se por volta de 80 a 140 dias, após a sua semeadura, dependendo do cultivar plantado. Se o melão não for colhido para consumo em um ou dois dias, colhe-as, deixando aproximadamente 2 centímetros de talo com fruto, para que este se conserve por mais tempo. Quando maduros, os melões apresentam um cheiro doce e uma cor intensa. Em outros melões, pode ser mais difícil determinar quando estão completamente maduros. Mas os melões amarelos, geralmente, também apresentam uma coloração externa mais intensa. Este vídeo foi sobre os usos e benefícios e dicas de cultivo do melão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.